Fala, minhas queridas, meus queridos amantes do Battlefield Brasil, tudo bem com vocês? Vocês estão empolgados? Porque eu definitivamente estou. Hoje saiu o update do Cursos da Guerra, o segundo capítulo do Cursos da Guerra. Eu estou trazendo esse vídeo aqui para a gente comentar as principais mudanças que veio nesse patch aqui para vocês. Vamos começar logo falando sobre a mudança que vai acontecer no TTD, no Time to Death. Eles já tinham prometido melhorias em relação ao TTD e Netcode e nesse patch já está vindo melhorias no TTD. O que vai mudar no TTD? Agora ao morrer, o nome do atirador que matou você vai ficar em Highlight, vai ficar de uma forma destacada para você saber quem foi que matou você. A câmera também vai dar um zoom e um foque no soldado, no atirador que lhe matou, dando uma noção melhor de de onde você morreu e para quem você morreu. Eles também melhoraram os projetos das armas, a representação dos projetos das armas. Agora você vai conseguir enxergar de onde está vindo os projetos, ou seja, você vai conseguir enxergar de onde você está tomando o tiro. E se você estiver na frente do seu atirador, você vai ver ele com certeza absoluta. Isso vai facilitar muito aquele problema em que o cara está deitado atirando na sua frente e você não consegue enxergar. Isso vai melhorar agora, a visibilidade vai melhorar um pouco através da representação visual dos projetos. E também melhorou a indicação de de onde você está tomando o tiro. Lembra aquelas setinhas vermelhas que aparecem na tela quando você toma tiro? Essas setas melhoraram e vão te dar uma indicação exata de onde você está tomando o tiro, te dando o feedback necessário para você trabalhar ali a sua sobrevivência para que você não morra para o atirador inimigo. Essa é uma das várias melhorias e ajustes que o TTD e o Netgold do Battlefield V devem sofrer. Então já chegou um agora no início de janeiro, graças a Deus, agora deve começar a melhorar esses bugs irritantes que envolvem o TTD. Outra mecânica que vai sofrer melhorias e ajustes é o vaulting. Para quem não sabe, vaulting é a mecânica de pular obstáculos. Eu já vim noticiando várias vezes na minha página do Facebook e agora realmente chegou nesse primeiro patch de janeiro. O que vai melhorar? Quando você tenta pular um obstáculo pequeno, como por exemplo um pequeno monte de terra, antes você escorregava. Agora não, de uma forma mais natural e fluida você vai pular tranquilamente. Outro problema que tínhamos era quando a gente tentava pular uma janela quebrada e a gente não conseguia. A gente ficava pulando na frente da janela quebrada e não conseguia pular para dentro ou para fora. Agora esse problema deve estar resolvido e a gente vai conseguir pular a janela quebrada tranquilamente. E por último, não sei se vocês já tiveram esse problema, mas quando vocês tentavam pular por exemplo uma cerca de madeira, que é relativamente um pouco alta, quando você pulava para o outro lado você recebia um dano de queda. Esse dano de queda está incorreto, era um problema, era um bug. Não teremos mais agora no patch de janeiro. Não vamos receber mais esse dano de queda ao pular uma simples cerca de madeira. Vamos falar um pouco dos aviões. O Stuka teve um problema resolvido, onde seu reparo rápido não recarregava quando você passava por um posto de reabastecimento. Problema resolvido no Stuka. Outra coisa legal do Stuka é que o som da sua corneta foi aumentado. Agora vai ser muito mais audível o som da corneta do Stuka. Eles aumentaram a capacidade de munição dos aviões de 150 para 200 e os mísseis tiveram seu tempo de recarga diminuído de 30 segundos para 15 segundos e as bombas de 30 segundos para 20 segundos. E olha só que maneiras fizeram para facilitar a vida dos pilotos tanto de tanque como de avião dessa vez. Eles adicionaram no canto da sua tela um ícone que vai indicar aonde está uma estação de reabastecimento mais próximo. Assim é feitando que a gente tem que abrir o mapa toda vez para saber aonde tem uma estação de reabastecimento para se dirigir. Em relação aos tanques, agora todos os tiros de tanques vão derrubar o avião com apenas um acerto. Essas também é para o piloto de tanque, mas vai servir para os aviões também. Os soldados quando estavam pronados, ou seja, quando estavam deitados, eles estavam absorvendo muito dano explosivo. Isso estava errado. Não era para absorver tanto dano explosivo assim. Na verdade, eles absorviam, mas só em alguns casos bem específicos. Isso fazia com que os pilotos de tanque, ao atirar num soldado em que estivesse deitado, não matava ou dava muito pouco dano. Isso vai acabar. Agora você deve conseguir matar uns soldados deitados na sua frente. Passando para as armas. A M1907SF teve sua especialização pente estendido removida. Agora essa especialização, na verdade, vai fazer uma parte da arma. Ela já vai vir como se estivesse com o pente estendido. E no lugar dessa especialização vai ficar o recoil buffer, que é a especialização que diminui o recoil vertical. Eles fizeram isso porque a M1907 estava sendo... Era muito inútil ser um pente estendido. E aí, dessa forma, eles acham que agora a parte das armas de especialização do hipfire, ou seja, de atirar sem visada, na M1907, se torne mais atraente. Já que o pente estendido vai vir naturalmente na arma. Eles resolveram um problema no ADS, ou seja, quando você puxava a mira. Em algumas situações, quando você estava correndo e, de repente, puxava o ADS para atirar ou matar o seu inimigo, a arma ficava muito imprecisa por muito tempo. Isso era um bug indevido. Eles removeram esse bug. Em relação ao Panzerfaust, eles removeram aquele delay, aquela demora enorme quando você puxava o Panzerfaust para atirar. Tinha um delay muito grande para você conseguir finalmente atirar. Eles removeram esse delayzinho, não tem mais. Agora você deve puxar o Panzerfaust e atirar logo em seguida com muito mais naturalmente. Outro negócio legal no Panzerfaust é que agora o Panzerfaust voltou a ser One Hit Kill. Ou seja, com apenas um acerto, você vai conseguir derrubar qualquer avião. Mas como tudo não é só flores, o Panzerfaust teve o seu dano diminuído. Mas a própria DICE avisa no patch note que um jogador que tem habilidade suficiente, seja inteligente suficiente, ainda vai conseguir destruir um tanque, mesmo que ele seja de blindagem pesada. Se você tiver equipado com todos os parafernálias explosivas para derrubar um tanque. A M19-28A1, a Tommy Gun, teve a sua especialização Porter de Barrel, ou seja, a que diminui o recoil horizontal, teve sua eficiência um pouco diminuída. Ou seja, ela deve balançar um pouco mais para os lados. A Suomi teve dois buffzinhos. O primeiro, diminuir o tempo de recarregamento do seu pente de 2.5 para 2.3 segundos se você tiver balas dentro do pente recarregável. Ou 3.45 segundos se você não tiver bala nenhuma no pente recarregável. Para somar com a Suomi esse buffzinho no pente recarregável, ela também teve uma diminuição do seu recoil tanto vertical como horizontal, tornando ela um pouco mais controlável. A carabina M1-A1, acredito que muitos aí na classe de assalto, teve seu coice vertical aumentado de 0.55 para 0.60. Pode soar muito pouco, mas na verdade isso vai fazer com que alvos quando estiverem muito distantes, você não consiga efetuar tantos acertos consecutivos nesses alvos distantes. Ou pelo menos vai ficar um pouco mais difícil, mas se você for um jogador abridoso, eu tenho certeza que você vai conseguir. Esse nerfs aqui, pouca gente sabia que isso existia, mas se você atirar agachado ou deitado, você ganhava uma redução no recoil vertical, ou seja, no coice vertical. Só que teve esse buffzinho que você ganha quando você está agachado ou deitado, foi diminuído. Ou seja, se você estiver agachado, você ganhava uma redução no recoil vertical de 30% antigamente. Agora você vai ganhar 25%. E quando você estava deitado, você ganhava uma redução no recoil vertical de 50%. Agora você vai ganhar apenas 40%. E é importante dizer que essa redução do coice vertical não vai somar mais quando você bipodar a arma. Então quando você bipodar a arma, mesmo se você estiver agachado ou deitado, você não vai ganhar esse buffzinho aí. Apenas para as outras armas que não tem bipod, mas você vai continuar ganhando os efeitos bipod, obviamente, fique tranquilo. Estamos chegando ao final, mas eu quero abordar mais dois pontos com vocês. O primeiro, as SMGs, as submetralhadoras do médico, em geral, receberam um buffzinho para combates a médio alcance. Todas elas, no geral, tiveram o seu coice reduzido e sua precisão aumentada. Isso faz com que ela ganhe uma eficiência maior quando você estiver entrando em combates a médio alcance. Foi melhorado também o tiro sem visar das SMGs. Agora você vai conseguir atirar por mais tempo sem que você perca completamente a precisão quando estiver atirando de hipfire. Por último, eles diminuíram a dispersão das submetralhadoras, fazendo com que elas se tornem mais controláveis, o seu coice fique mais controlável. Principalmente em submetralhadoras de cadência baixa, como a Sten, a MP40 e a MP34. Isso faz com que você não precise necessariamente pegar especializações que diminuem o seu coice. Muito legal da parte da DICE dar, de novo, mais uma atenção a mais, na verdade, para os médicos, tornando eles um pouco mais competitivos em relação às outras classes. Porque, realmente, a classe de médicos, no lançamento do jogo, veio muito desprivilegiada. E, desde lá, já estão ganhando o seu segundo buff. As armas deles estão ganhando o seu segundo buff. Bora ver como é que vai ficar hoje esse buff aí na classe de médicos. Por último, e não menos importante, eu quero falar do áudio do jogo. Teve cinco updates no áudio do jogo, mas eu vou falar do principal, que é o passo do soldado. O passo do soldado agora deve ficar mais audível. Você deve ouvir o seu inimigo aproximar pelas cordas de você. Pelo menos é isso que ele está dizendo aqui. E, se você estiver em pé, correndo ou andando, você vai fazer bastante barulho. Em contrapartida, se você estiver agachado, correndo ou andando, agachado, você vai fazer muito menos barulho. Isso vai ser muito bom para quem gosta de jogar na furtividade ou quer chegar na furtividade por trás do seu inimigo. Lembre-se disso, quando você quiser dar uma facada por trás aí do cara, chegue agachado, porque você vai fazer muito menos barulho se você for andando ou correndo de pé. Eu espero de coração que a DICE tenha resolvido o som dos passos dos inimigos, que eu já vi noticiando no Facebook já faz um tempo, porque tem certas ocasiões que a gente não consegue escutar de jeito nenhum o inimigo se aproximando de você. Principalmente quando ele está nas suas costas e vai dar aquela facada gostosa, em que você nem sabe de onde aquele cara surgiu, porque não teve o som dos passos dele. Eu espero que tenha resolvido agora, hein, galera. Senhoras e senhores, isso aí foi um resumão do patch note, que saiu agora dia 15 de janeiro, que marca a chegada do segundo capítulo do Cursos da Guerra. Eu fiz um resumão aí das principais coisas que eu li no patch note. A gente vai estar testando, vai estar todo mundo testando logo mais esse patch aí, que vai começar saindo no computador às 6 da manhã, uma hora depois vai sair no Playstation 4 e uma hora depois vai sair no Xbox, então todo mundo vai estar jogando. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like maravilhoso de vocês aí, se inscreva no canal, compartilhe aí para quem não está sabendo de nada, compartilhe esse vídeo aí com o seu amigo aí que está perdido no mundo do Battlefield. Eu fico por aqui, a gente se encontra nos campos de batalha. Eu fico por aqui, a gente se encontra nos campos de batalha.